Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Mas frio e gelo mesmo foi no sul do país, tanto Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul A paisagem ficou de tirar o fôlego em muitos lugares, olha só, as geadas foram bem amplas no Rio Grande do Sul E por outro lado, né, embora as paisagens fiquem lindas, muita gente sofre com as geadas também, com certeza nas lavouras, mas a gente vai mostrar esses efeitos durante o nosso programa de hoje que tá só começando Boa tarde, João Batista, friozinho por aí no Mato Dentro? Uma espécie de um armagedom pra falar isso Friozão, hein? Não, assim, Sérgio Braga com 10, eu tava com 15 aqui, chegamos a 11 pela madrugada, né, a gente tem o trabalho de madrugada E agora bateu até uma garoinha que deixou o dia mais gelado ainda Promete, mas amanhã já esquenta, na outra semana vai voltar a 30 graus A gente vai trazer todas essas informações já já aqui no Tempo e Dinheiro, afinal é Tempo e Dinheiro No dinheiro que é surpreendente, olha o câmbio aí, Gleidson, como é que está o dólar nesse tempo? 5,58 O Lula voltou a falar contra o presidente do Banco Central, mas de novo, né? Mas acho que o mercado já não tá levando o Lula em consideração Ah, deixa isso pra lá, tal, e aí, olha, o câmbio tá caindo, 5,58, 5,57 Quer dizer, tá caindo, tá lá em cima, mas tá caindo em relação às falas do Lula, né? Que na sexta-feira chegou a 5,60 O câmbio, como é que mostramos o câmbio? Vamos mostrar a soja O Vlamir Brandaliz tem boas informações, tem feriado nos Estados Unidos na quarta-feira Olha a soja subindo 11,50, puxado pelo trigo Então, o vencimento agosto, que é o que tá na tela, 11,44 por bucho, alta de mais de 1% A gente tinha uma expectativa até de redução depois do relatório do SGA Mas o relatório tá mostrando que se produz mais milho e menos soja Por isso que os preços estão subindo O milho tá perdendo 0,29%, enquanto que a soja sobe 1% O trigo sobe 2,5%, 2,60% lá em Chicago E o café, o contrato C, que é o café arábico aí em Nova York, tá caindo, né Gleidson? Perdendo mais de 1% Não, vamos lá Gleidson, o tempo real do café, depois a gente abre essa daí O café tá com menos de 1% Você tem em tempo real? Tem aí, claro Menos de 1%, 2,32% são os valores do café negociado lá em Nova York Depois o Sérgio passa todos os vencimentos nas duas bolsas Bom, agora eu quero falar de uma coisa importante Que é a política também que a gente cobre aqui A desistência de Joe Biden É defendida por 72% dos eleitores americanos Uma pesquisa feita pela CNN Que promoveu o debate Que debate horrível pro Biden Ele saiu carregado pra mulher dele Não tem mais condições, né pessoal? E aí, olha a pesquisa da CNN 67% Dizem que o Trump ganhou 33% foi o Biden Os democratas, a esquerda americana Tá em pânico Tem um gráfico, né Gleidson? Mostra aí, ó Como é que foi? Enquanto eles assistiam, aí veio ao final Apertar o botão Foi durante o debate da quinta-feira Bom, isso foi na quinta Ontem teve a votação do Macron E o Macron saiu humilhado O Macron quando há um mês, né Praticamente um mês Houve a eleição Para a recomposição dos representantes da União Europeia A direita ganhou O Macron ficou ofendidíssimo E convocou uma eleição Para referendá-lo dentro da França Tomou um ferro ontem Mas vergonhoso A direita ganhou Mas vamos falar daqui a pouco Inclusive no nosso editorial Essas coisas da esquerda Na imprensa Chamar a direita de ultradireita Nada disso Direita e esquerda, gente Vamos parar com isso Enfim, o Macron foi humilhado E a França caminha Para um desconhecido político É o The Economist falando, né Que na verdade é um jornal de esquerda também O fato São dois fatos que eu quero alencar aí A direita ganhou uma pancada Só 200 cadeiras No parlamento 200 cadeiras Saiu de 80 Foi para 280 Alguma coisa assim Foi um número muito expressivo E no domingo que vem Vai ter um segundo turno Para preencher todas as cadeiras E aí, de repente A direita pode realmente Comandar a França No domingo Por enquanto ainda não Muito bem Muita gente De direita Inclusive eu Ficamos felizes De ver a direita ganhando também Na França Ganhando na Alemanha Ganhando nos Estados Unidos Só que no Brasil Isso tem um reflexo para nós Mas No grupo Do canal Dextra Do professor Bom, do Dextra Vamos dizer assim Tem uma informação Muito interessante Sobre esse posicionamento Da França Com relação a nós Diz um texto Lá no canal Dextra Que a manchete É otimista demais Sobre a vitória Da direita Na França Porque a França É inimiga do agro-brasileiro Há pelo menos 300 anos Hoje eles Eles tentam Tomar a Amazônia A França bloqueia Todo acordo comercial Do Brasil Com a União Europeia Incentiva abertamente Perseguições ao Brasil Em fóruns internacionais Trabalha pela perda Da soberania nacional Da Amazônia Persegue brasileiros Na Goiânia francesa Financia ONGs Para falar mal do Brasil Ou atuar em território Contra a soberania Do nosso país Como foi dito lá em cima Nesse artigo Do canal Dextra A França É inimigo do Brasil Há pelo menos 300 anos A ascensão Dos nacionalistas Da direita francesa Só vai aumentar A perseguição Do Brasil Mesmo que isso Fortaleça A direita mundial A direita francesa Não é a nossa aliada Mas é melhor Do que ter Essa esquerda Do Macron Atrapalhando O nosso país Vamos falar muito disso Nessa edição Karina Bochão Com certeza João Batista Eu vou fazer um parênteses Aqui de novo Para o nosso clima Porque a gente mostrou Muito ao longo Da semana passada Alguns registros Do IP rosa Aqui pelo interior Do estado de São Paulo Também na capital paulista Os IPs já estão Colorindo as calçadas Mas olha só No Paraná também E vem de faxinal Essa foto Do Reginaldo Pavese Olha que linda A paisagem dele aí Mostrando o IP rosa Também florindo No Paraná Ele diz que está 22 graus agora Mas já estava Bem mais friozinho Estava cerca de 15 graus Pela manhãzinha E temos também Um vídeo de passo fundo Vou pedir para o Gleitson Colocar para a gente Entender como é que estava A paisagem Hoje de manhã Olha só Essa é a BR-285 Atravessando aí A região de passo fundo Simplesmente linda A paisagem O clima-tempo Olha Menos 3 graus Ia dizer que o clima-tempo Deu que a mínima Poderia ser 1 grau Mas aí o nosso motorista Já mostrou que fez Bem mais frio Muito obrigada Por todas as imagens E com elas A gente começa mais Essa edição Do Tempo e Dinheiro Também claro Lembrando a nossa bandeira Que nos impulsiona E que nos dá Esperança Para começar mais um semestre Com a mensagem Que nos acompanha O Brasil vencerá Tempo e Dinheiro Está no ar Sejam bem-vindos A mais uma edição Do Tempo e Dinheiro Primeiro de julho Segunda-feira Eu vou direto Aos destaques Dos nossos analistas Começando pelo Vlamir Brandalize Olá amigos Do Tempo e Dinheiro Semana começando Semana curta Muita atenção aí Quem vai precisar Fazer caixa Semana vai até Quarta-feira Quinta-feira Feriadão Dia da Independência Americana Feriadão Sexta-feira é morno Não vai andar Muita coisa não Então o mercado É hoje Até quarta-feira E hoje à tarde Tem relatório do USDA Mostrando a qualidade Das lavouras Será que o rumo vem? Chicago já está Em banho-maria Hoje novamente Mercado calmo Porque o clima Segue favorável Nos Estados Unidos Já já vão comentar Isso aí E aqui no Brasil Você é comprador O pessoal precisa Completar navio Está pagando um pouquinho mais Um real a mais Em relação à semana passada Já já no Tempo e Dinheiro Comentaremos aí Os negócios Vai ser uma semana De negócio Mas é curtinha Até lá Até daqui a pouco Tempo e Dinheiro O destaque dessa semana Vai ser o que? A volta de uma chuva Ali no Rio Grande do Sul E a permanência do frio Principalmente no Rio Grande E tempo seco No centro do país Que é o normal nessa época Detalhes na previsão Muito boa tarde Carina Botião Boa tarde a todos Que nos acompanham Nessa edição De Tempo e Dinheiro Assim como ontem Nesse momento Aqui na capital paulista 15 graus Choveu um pouquinho Ontem à noite Aquela garoinha fina Agora durante a manhã Chuvescou um pouquinho Não é o suficiente Para poder molhar Mas pelo menos Melhorou a situação Do ar Dá para respirar Um pouquinho mais Sem aquela poluição Típica para esta época Do ano Bom, no mercado Do boi gordo A semana começa Com variação positiva No mercado físico Há quatro praças Entre 32 Pesquisadas pelo Scott Apresentaram alta E no mercado futuro Lá na B3 O que a gente observa Nesse momento É ajuste Com vencimento mais curto Que já passa a ser O mais importante Julho Há 232,50 0,70 de queda O agosto 238,60 Recua 0,38% O setembro 240,45 0,33 de queda Outubro 245 reais É o contrato mais negociado Lá na B3 Queda de 0,65% Na sexta-feira Dia de Poucos Negócios O indicador CP Exalc Fechou aos 225,15 Uma queda de 0,38% Acumulando nesse mês De junho Uma alta de 1,81% Com as variações Que ocorreram ao longo Do mês E o bezerro Não aparece na tela Mas fechou com uma queda De 2,49% No acumulado de junho A média do Mato Grosso Sua R$ 2,036,70 Quanto ao mercado físico Aí estão algumas praças Apuradas pela Scott Constituição São Paulo Barreto Saracatuba Põe comum A prazo R$ 216,50 Já descontado Região Sudeste De Rondônia R$ 182,00 Noroeste Do Paraná R$ 192,00 Por arroba A prazo Tocantins Ao Sul R$ 197,00 Daqui a pouquinho A gente volta Com informações Completas Respeito Da abertura Desse mês De julho Para o mercado Do boi gordo Antes Vamos dar uma olhadinha O que acontece Na Bolsa de Chicago E também Nova York Soja negociada Nesse momento Com alta De 1% A R$ 11,00 R$ 44,75 Milho R$ 4,00 Mais R$ 4,40 Recua 0,64 O trigo Negociado Em alta De 2%, 2,11% A R$ 5,85 Por bushel Em Nova York R$ 224,45 É o café Arábica Com uma queda De 1,04% Descolado Nesse momento O café robusta O Corilom Na Bolsa de Londres Que caminha Com uma alta Agora De 0,40% Ou R$ 16,00 Por tonelada A R$ 4,035 Em Londres O açúcar Recua 0,25% A R$ 20,25 Algodão R$ 73,13 Cents Por libra A R$ 0,55 De alta Petróleo R$ 82,87 A alta De 1,64% O ouro Um ajuste De 0,19 Agora De queda R$ 2,334 R$ 95 Por onça Troia Bom E no mercado Cambial O dólar Nesse momento Recua 0,28% Em relação Ao fechamento De sexta-feira A R$ 5,57 Mais R$ 84 Lembrando que ao longo do mês de junho O dólar Teve uma alta De 6,47% No primeiro semestre Subiu 15,15% Em relação ao real E o índice Bovespa Ações negociadas lá na B3 Alta de 0,90% Aos 125.017 pontos Teve uma alta Mais modesta No semestre De 1,48% Considerando a queda registrada Na última sexta-feira Bom Tem muitas informações Nesse segundo semestre Que está Só começando Nesse mês de julho Com muitas informações Nessa edição Do Tempo e Dinheiro Não é isso? Karina Botião Boa tarde pra você Boa tarde Sérgio Braga Boa tarde pra você também Bom início de semana Pra nós todos Aqui do Tempo e Dinheiro Eu sigo aqui agora Com as principais manchetes Do agronegócio Que é destaque No portal Notícias Agrícolas E outros portais Referência aqui pra gente Do Tempo e Dinheiro Mandioca Estiagem interrompe Trabalhos de campo Preços seguem em alta Ovos Fraca demanda Pressiona cotações No encerramento do mês Milho Maior oferta Mantém preços em queda Com clima a favor Colheita da safrinha de milho Salta para 49% No centro-sul Café Com safra andando bem No Brasil Semana começa com 2% De desvalorização E a gente segue aqui falando Da economia do nosso país Do nosso Brasil No boletim Focus Divulgado nessa segunda-feira Pelo Banco Central Manchete da revista Oeste Pela oitava semana seguida Mercado prevê alta da inflação Para 2024 E a crise de credibilidade Vivida pelo governo Na condução das contas públicas E a escalada do dólar Fizeram a equipe econômica Do governo federal Mudar alguns comportamentos Principalmente já nesse início de mês E defender com muito mais ênfase Uma revisão dos gastos federais Mas isso parece não convencer O presidente Lula Na Folha de São Paulo Lula resiste A corte de gastos E amplia incertezas Nas contas públicas Tem reajuste A partir dessa segunda-feira Segundo semestre Chega já com conta mais alta Para o consumidor Do Correio Brasiliense Conta de energia Mais cara A partir de julho Em todo o país É a bandeira tarifária amarela Que vai acrescentar R$ 1,88 A cada 100 kWh Consumido na conta de energia Dos lares brasileiros A justificativa Do acionamento Dessa bandeira amarela Seria em função Do baixo nível Dos rios E a partir de hoje Também pedágio Mais caro O que liga A capital Ao litoral de São Paulo E deve ser O mais caro Do Brasil Está aí a manchete Do diário Do litoral Agora mais uma licitação Que pode apresentar Problema no governo federal Da manchete É do Globo Olha TCU avalia Pedir cancelamento De licitação Da SECOM De Lula Que é a Secretaria De Comunicação Por ter identificado Indícios de graves Irregularidades Na licitação Esse pregão Visava a contratação De assessoria De comunicação E gestão De redes sociais João Batista A gente começa o semestre Já com muita notícia Difícil Viu Karina Eu me surpreendo Que eles até coloquem O nome de Lula Nessa notícia Estranhíssima Que dá muito Azo Para a desconfiança Sobre corrupção Mas eles não usam A palavra Estou me referindo A esquerda A imprensa Dominada pelos ativistas De esquerda Eles não usam Quando eles falam Da esquerda A extrema esquerda A ultra esquerda Eles usam Para a direita Em nenhum momento Eles dizem a direita Eles dizem Ultra direita Como no caso agora Da eleição Perdida pelo Macron Ou extrema direita Quando se referem A direita Do Brasil Extrema direita Para eles Não existe direita Por isso que nós estamos Colocando um editorial No ar Agora Vocês podem ler No nosso site O Tempo e Dinheiro Oficial Manipulação semântica Eles trabalham Percebam Senhores Percebam Como é A questão Da manipulação Feita Pela comunicação Regida Pelos esquerdistas A gente chama De manipulação semântica Porque essa é a história Por que Nós estamos perguntando No nosso editorial Por que só a direita É extremista E a esquerda Não é Claro que também é Na mesma proporção Que tem gente direita Tem gente de extrema direita Ultra direita Temos que diferenciar Separar Como também na esquerda Querem um exemplo Em nenhum momento Eles colocaram Em destaque O que aconteceu Depois Da derrocada Da esquerda Ontem Lá na França Quando o Macron Viu que ele perdeu Ai meu Deus São Deus nos acuda E o que fez a esquerda Principalmente a extrema esquerda Os mais radicais Foram para as ruas De Paris Para quebrar Veja o vídeo Terminamos o nosso editorial Dizendo que a manipulação Dizendo que a manipulação semântica Não está dando resultado Nas eleições Lá na França Que ainda são cédulas De papel Nas urnas eletrônicas Bem, nunca se sabe Afinal Elas são invioláveis Até para a contagem Não é Karina E aí Nós queremos Ficar sempre atentos A todas as informações Inclusive a manipulação semântica Feita pelos comunicadores de esquerda Que dominam o Brasil Karina Boa análise João Batista Muito obrigada Daqui a pouco te chamo de volta Mas vamos agora As informações do clima Vinheta do Tempo Hoje no ar Um apoio da Lotus Biosoluções Lotus Biosoluções Excelência em produtividade Oferece O Tempo Hoje Olha, como a gente já mostrou No início do programa Muita gente mandando foto Para a gente Hoje aqui no Tempo e Dinheiro Sobre as geadas Tanto no Rio Grande do Sul Quanto Santa Catarina E até no Paraná O Vlamir Brandalize Mandou para a gente Um vídeo de Antônio Linto A primeira geada do ano por lá Antônio Linto Primeira geada De 2024 Efetivamente Hoje 30 De Junho Lá na frente Uma geadinha Aqui perto do tanque Já derreteu Hoje foi uma geadinha fraca Olha a geadinha Ainda no Paraná A gente tem foto de Candói Olha só a geada por lá também Em todo o campo, hein? No pasto Afetando bastante aí o campo Foto também de Mariópolis No Paraná Olha só a geada por lá também Ficou repleto de gelo, hein? Temos geada no Rio Grande do Sul Várias Vamos começar por um vídeo De 15 de novembro Quem mandou para a gente Foi o Osmar Stolick Fez menos 1.7 grau lá Bom dia João Batista Osmar Stolick 15 de novembro Rio Grande do Sul Hoje dia 30 de junho A primeira geada Olha aqui a dimensão da geada Vamos ver aqui, ó O gramado Aqui de casa Puro gelo Puro gelo Menos 1.7 grau Já são 8 horas e 30 minutos E o gelo continua Olha aqui Vamos ver aqui, ó Enfrenta a minha casa Tudo congelado E temos foto também De novo Machado Do Rio Grande do Sul Quem mandou foi o Leandro Stefanski Olha só Linda essa foto dele, né? É o que a gente falou A geada, ela proporciona Vistas maravilhosas Temos também da cidade de Joia Ainda no Rio Grande do Sul Olha só Geou por lá também Também em Ibirubá Ainda no estado do Rio Grande do Sul Geada por lá Também duas fotos de Santiago No estado Olha, branquinho Branquinho Foto também de Carazinho No Rio Grande do Sul Campo coberto de gelo Uma área bem ampla Bem extensa Júlio de Castilhos Também geou Olha só Toda a propriedade aí Em volta da casa E também na cidade de Unistal De onde fez Zero grau O painel do carro aí Tá comprovando pra gente Bastante frio E gelo, hein? Muito gelo Inclusive É a manchete de hoje Olha, a cidade de Santa Catarina Registrou menos 7,2 graus É a menor temperatura do ano no Brasil Outras cidades catarinenses também tiveram temperaturas negativas São Joaquim chegou a menos 5,6 Urubici menos 5,3 E Fraiburgo menos 3 graus Nós temos uma foto de Abelardo Luz No interior de Santa Catarina Olha o gelo aí Ao redor da estrada 3 graus por lá No interior E temos um vídeo também mostrando Abelardo Luz Vamos aos nossos mapas Pra gente entender melhor as previsões dessa semana Quero começar pelo modelo europeu 10 dias no Rio Grande do Sul Olha, a gente tem previsão de chuva em 10 dias Lembrando que esse volume que vocês estão vendo aí nas cidades Olha, Passo Fundo Santa Maria Bagé Pelotas Olha Porto Alegre 108 milímetros Distribuído em 10 dias Daqui a pouquinho o Ronaldo Coutinho vem dando informações mais detalhadas pra gente Do quanto Como que esse volume vai se distribuir ao longo dos dias Temos um mapa do dia 16 de julho Da chuva em Porto Alegre Aí é bastante chuva, hein? 16 de julho Essa área mais escura aí Olha, em Porto Alegre A gente tem mais chuva, aliás, também em Santa Catarina E chegando no Paraná, litoral de São Paulo Qual o destaque do Notícias Agrícolas de hoje sobre o clima? Vamos lá Temperaturas voltam a subir a partir de terça-feira, dia 2 E chuvas retornam ao Rio Grande do Sul Na próxima sexta-feira, dia 5 Vamos saber do satélite da NOA Como está o nosso Brasil nesse momento A movimentação das nossas massas de ar pelo Brasil Olha só Bastante nebulosidade sobre o estado de São Paulo Realmente tá nublado A gente viu o João Batista lá no Mato Dentro Tá tudo cinza por lá Mas outras cidades também estão com essa paisagem Não temos nuvens ali no Mato Grosso do Sul E boa parte do Paraná Olha só, todo o centro-norte do Paraná Vindo pelo oeste ali E o sul do Mato Grosso também sem nuvens Restante do Brasil seco no momento Chuva lá no Amazonas Chegando a chuva pelo norte do Mato Grosso Passando um pouquinho ali Pela Bahia Mas esse é o nosso cenário nesse momento Pode ter alguma chuva também aí No estado de São Paulo nesse momento Vamos saber do Cosmo quais as previsões para os próximos sete dias Como vai ser essa chuva aí que a gente viu Que deve chegar a partir de sexta-feira no Rio Grande do Sul Olha, amanhã terça-feira, dia 2 de julho A gente tem chuvas no litoral do Rio de Janeiro Espírito Santo Bastante umidade ali pela Bahia Passando pelos estados nordestinos ali A faixa litorânea Chuva mais concentrada mesmo Por enquanto lá em Roraima E no norte lá no Amazonas Mas o restante do Brasil Continua essencialmente seco Incluindo sul, centro-oeste E boa parte de todo o nordeste A umidade fica mais na faixa litorânea Nordestina, Ceará, Rio Grande do Norte Maranhão, Piauí Também ali o norte do Pará A chuva volta a chegar pelo Rio Grande do Sul No dia 5, que é sexta-feira Olha só Volta o núcleo de chuva ali pelo sul do Rio Grande do Sul Vai aumentando de intensidade Ela vai subindo, se ampliando por todo o estado No sábado, dia 6 Chega ainda no dia 6 Em Santa Catarina E olha, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina No dia 7, que é domingo Um volume bem grande de chuvas por ali E se mantém também na segunda-feira, dia 8 Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina É, a chuva vem mesmo Vamos saber o que o Ronaldo Coutinho explica pra gente Nosso analista da Clima Terra Estamos aqui, no destaque da chuva Ela vai voltar aqui ao sul Não todo esse volume agora, né? Esse aqui vai vir principalmente no Rio Grande do Sul A partir de quarta, quinta, sexta Fica nessa região aqui, especialmente E depois ali no fim de semana Avança também aqui em Santa Catarina e Paraná Boa parte dessa chuva aqui vem na semana que vem Semana que vem vai ser uma semana mais úmida Especialmente aqui nessa faixa do Rio Grande e Santa Catarina Tu vê aqui, ó, no sul do Rio Grande do Sul No oeste do Rio Grande do Sul Partes aqui do Paraná e Santa Catarina Praticamente não chove Também tem uma boa notícia Que a chuva voltando aqui no Milho Safrinha Na área do Milho Safrinha, né? Na região do Mato Grosso do Sul Não que tem Milho Safrinha Mas só o pessoal entender Aqui no centro-sul do Mato Grosso do Sul Começa a ter chuva Que deve chegar também Principalmente semana que vem Essa semana é só hoje Terça, quarta, quinta, sexta e fim de semana Tempo bom aqui Boa parte dessa chuva vai vir quando? Semana que vem que vai entrar uma massa fria grande São Paulo tem pouca chuva Sul de Minas também Isso aqui é mais hoje Ou a madrugada de terça-feira Entre hoje ou terça Aqui pouca chuva E aqui no Nordeste Que é a situação normal de chuva Nessa semana Essa primeira quinzena de julho É boa em termos de chuva Aqui no Norte pouca chuva Que é o que se espera E concentra mais aqui no Amapá Roraima e Norte Amazonas Nessa grande área central do país Onde está em branco, cinza Praticamente nada de chuva em 10 dias Isso aí no período de 1 a 10 de julho E a anomalia de 1 a 15 de julho Grande parte do país normal Praticamente normal Diminuiu aquela anomalia negativa Que sempre tinha aqui Melhorou como a gente já havia dito Melhor aqui no Nordeste E no Sul deu uma mudada Ficou mais acima da média no Mato Grosso Sul Paraná, Santa Catarina E Nordeste e Rio Grande do Sul E mais seco no Sul, Centro-Oeste E Noroeste e Rio Grande do Sul Não é chuva assim para dar transtorno Mas é chuva para incomodar o dia a dia na lavoura E semana que vem chuva e frio também E seco aqui nessa parte da Argentina Na temperatura nós temos para amanhã Terça-feira ainda tem geadas em várias áreas Foi um fim de semana gelado Tivemos 7 graus negativos em Pinheiro Machado A menor do Rio Grande do Sul 5, 6 negativos aqui na Serra do Rio Grande Em Santa Catarina tivemos 8, 8 Abaixo de zero em São Joaquim ontem E 8, 7 negativo hoje Até Florianópolis deu geada Deu 2, 2 a mínima Criciúma deu zero Um pouquinho negativo Porto Alegre também deu negativo Na Grande Porto Alegre Curitiba E deu geada em várias áreas aqui do Sul Vê que amanhã, próxima madrugada Toda essa área cinza é abaixo de zero Essa área que está em azul Vai de um pouquinho negativo A 2, 3 positivos Então tem geada em várias áreas de Santa Catarina Boa parte do Rio Grande do Sul Sul e centro-sul do Paraná Pega aqui a região de fruta Aqui na área de Porto Amazonas Inácio Martins São Mateus pode ter geada Vários pontuais aqui em Santa Catarina Vale do Rio do Peixe Até o litoral também Aqui nessa parte sul de São Paulo Pode ficar abaixo de 5 graus Faz frio aqui no Vale do Ribeira Aqui no Paraná Dá uma friacazinha aqui no sul do Mato Grosso do Sul Sul de Minas Mas principalmente aqui Nessa área aqui Do centro-sul do Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul Uruguai Faz frio Toda essa área que está em azul aqui no mapa Tem possibilidade de ter geada Nas anomalias nós temos o que? Para essa semana vai ficar frio no Rio Grande do Sul E esquenta no Paraná Santa Catarina um pouco Mato Grosso do Sul e São Paulo E aqui do dia 6 ao dia 15 Uma grande massa de ar frio Começa a se deslocar Aqui apesar de estar indicando positivo E aqui também Vai fazer frio Mas no final da outra semana Ali quarta, quinta-feira pra frente O Rio Grande do Sul fica frio direto Santa Catarina quase direto Mais do que no oeste do Paraná Vai ter uma friagem forte aqui Na região central do país E uma queda boa Tempo isso aqui Uma anomalia de 10 dias Você vê que toda essa área verde Vai de 4 até 7 graus abaixo do normal O azul de 1, de 0 Até 4 abaixo do normal Pega uma área grande Depois esse frio vai se estender também Na direção do sudeste Então essa primeira quinzena de julho Está prometendo Um frio bem significativo aqui no sul Da Climatera, Ronaldo Coutinho Voltamos amanhã Obrigada, Ronaldo João Batista tem mais informação Admirado com o trabalho desse profissional Chamado Ronaldo Coutinho Ele é bom mesmo Ele é um engenheiro agrônomo Especializado em clima Em meteorologia Mora lá em São Joaquim Na Serra Catarinense E como bom repórter O que ele é também Ontem a hora que bateu o friozão Abaixo de zero Foi descendo, descendo O que ele fez? Ele foi mostrar a natureza Do ponto de vista dele Que é um agrônomo Ele foi mostrar o frio no solo Vejam aí Abaixo de 8 graus Saiu o Coutinho Para mostrar para nós A consequência da friagem Veja aí Estamos aqui numa parte alta E protegeada Dessa intensidade aqui A gente chama de biju de gelo Isso aqui é a umidade do solo Que acaba aflorando Olha o barulho que faz aqui Vou até colocar aqui O microfone no chão Isso aqui é o gelo quebrando Tudo isso aqui é a umidade Que levantou Tem um nome técnico Agora eu não me lembro Depois eu coloco lá na descrição Olha só Ele chega a levantar o solo A relva aqui Provavelmente deve estar De 10 a 15 graus negativo Olha o tamanho dos fiapos Que formam Se aquilo tem mais de 5, 7 centímetros De altura E o ponto mais frio hoje Foi a coruja A última vez que eu vi Estava 8,5 negativo Só perdemos menos Para o PNI Lá no Itatiaia Que esse ano Deu 11,8 negativo Mas no sul do Brasil Hoje foi a mínima Com 8,5 ou 9 negativo Amanhã vai ser bastante frio Teremos outro frio Parecido com esse Pega aqui o sul Pega o Mato Grosso do Sul Parte de São Paulo Que vai ter um dia frio Na nossa amiga mochileira Enfim Bastante frio pela frente Aqui na praça Marcando menos 5 A ave congelada Os turistas iam aproveitando Isso aí seria o equivalente A chuva congelante Quando cai naturalmente E congela Então fica nessa situação Aí foi feita uma irrigação Onde tem o que? Está congelando Com temperatura de menos 5 Lá na Climaterra Deu 6,3 negativo Foi a segunda mais baixa Em 27 anos E aqui na praça Agora quase 8 da manhã 5 negativo E o chão todo cheio de gelo É o frio de São Joaquim Que chegou Da Climaterra Ronaldo Coutinho E o detalhe Que ele pega O gelo ali Com a mão sem luva Era corajoso Mas enfim Vamos fazer uma relação Também de outras Regiões do nosso país Porque enquanto a gente Está focado No Rio Grande do Sul No frio O restante do país Aqui para cima Minas Gerais O pessoal Também parte do Paraná Mas principalmente Mato Grosso do Sul São Paulo Sudeste Mais para cima Está reclamando Da falta de chuvas Olha Na área de café Na área de café Três pontas Lá no Triângulo Mineiro Triângulo Mineiro Não Sul de Minas Recebeu chuva De 12 milímetros Hoje cedo E daí? Daí que é uma boa notícia Mais ou menos Porque isso pode fazer A florada Pular para fora No café E aí Se vier a florada Dizem os meus amigos O Mário Guilherme Ribeiro do Vale Lá em Guaxupé Me explica Que se vier a florada Agora e não vier chuvas Na frente As perdas serão dramáticas Porque vai perder a florada Aliás Esta safra Daqui a pouco O Sérgio Braga Vai trazer informações Dos preços do café Essa safra Está com uma renda Muito baixa Ou seja O balaio Enfim O balaio está menor O grão está menor E se diz Que há uma expectativa De perda de 10% Na safra do café Esse ano Por causa do clima Então Se lá em Três Pontas Choveu 12 milímetros Aqui em São Paulo Também em região de São Paulo Recebeu chuva de 15 milímetros Diz o Adriano Martins Ferreira Lá de Havaiandava A Fabiana Silveira Carina Está dizendo Que lá em Piratini Perto de Bagé Hoje Ela agora Agora 8 graus Com sol O vento O minuano Diminuiu É uma boa Um bom começo de semana Para todos Muito que bem Isso lá em Piratini Mas nós não podemos Esquecer Do que aconteceu Da tragédia Que se abateu Sobre o Rio Grande do Sul Boa parte Sobre o Rio Grande do Sul Não é? Tanto que Na quinta-feira 8 horas da manhã Lá na cidade De Cachoeira do Sul Vai ter um grande movimento Para lembrar Estas fotos aí Esse é o movimento SOS Agro Rio Grande do Sul Lembrar a tragédia Lembrar que até Por enquanto O governo O governo Lula Só fez propaganda Política Ao invés de Reconstituir o Estado Montaram lá Um palanque político Em cima da tragédia gaúcha Para não esquecer Olha o que Que eles vão mostrar Na quinta-feira 8 horas da manhã Essas imagens aí Lembram? Faz poucos dias Olha o que aconteceu Com o Rio Grande do Sul Vão vendo aí Olha a tragédia Que se abateu Sobre o grande Estado Do Rio Grande Minha gente A gente não pode Esquecer isso daí Então O movimento SOS Agro Rio Grande do Sul Está convocando todos Para Cachoeira do Sul Quinta-feira Dia 4 A partir das 8 horas Estão sendo esperadas De 5 a 10 mil pessoas Para lembrar A nação brasileira Do que aconteceu Com o Rio Grande do Sul E nós aqui na Carina Estamos cumprindo Com a nossa obrigação Não podemos Esquecer Da grande tragédia Cujas consequências Ainda estão sendo medidas Daqui para frente Certo Carina? Certíssimo João Batista A gente vai agora Para um rápido intervalo Na volta O João conversa Com o Vlamir Brandalize Sobre soja, milho E tem muito mais Ainda hoje Não saia daí Eu comecei Aqui nesse palco Mas não foi só Com o som do violão não Foi com o ronco Do trator Eu sempre fui um produtor rural E quero crescer Cada vez mais E a marca que eu escolhi Para mim É a LS Tractor Ela tem força Tecnologia E amor pelo campo Maravilhoso, né? É show É show demais É tão show Que é o Pidibis LS Tractor Tecnologia sul-coreana Coração brasileiro Esse é fruto, hein? O livro Sementes E Diagnoses e Limitações Traz um apanhado Detalhado Sobre o estabelecimento Da lavoura Desde a semeadura Até a obtenção Das indústrias Da produtividade Que são as plantas Da lavoura A gente faz um diagnóstico Muito detalhado Com relação Aos erros de diagnóstico Aos aspectos de diagnóstico Dos problemas de plantio Essa é a peça-chave Do livro Ou seja Você vai conseguir Identificar com fotos E detalhes E informações técnicas Diversos problemas De plantio Que podem estar ocorrendo Na sua fazenda Grande abraço De volta Com o Tempo e Dinheiro Eu vou com o João Batista Para a gente saber As cotações João da soja Nesse comecinho de semana Muito bem Vlamir Blandaliza Está no grid Vamos mostrar Os preços da soja Estão reagindo Puxados pelo trigo Como eu falei Já chegou a 11 de alta Vamos pontuar Abriu o mercado Em alta Às 9 da noite Ontem Foi de madrugada Subindo 12 Depois caiu Recuperou O gráfico mostra isso Já chegou a 12 de alta Agora está caindo Diminuindo a alta Mas está em alta Agora de 7,5 centos Alta de 0,66% De valor Onde o bushel Para agosto 11,40% Nesse instante O Gleitos Como é que estão Os preços Os quatro principais preços Na bolsa Estão dessa forma O julho está entregando Entregou É julho Mas o vencimento Principal é agosto Julho 11,61% Ainda vai correr Portanto 11,25% Julho Mas o que importa É agosto Para frente Agosto 11,40% Com alta De 7,25% O setembro Já zerou A 11 dólares Redondinho Por bushel E o novembro Já está no negativo A 11,02% O Lamir vai explicar isso Mas antes Os preços Aqui no Brasil Na B3 Base Porto De Paranaguá Estão Em leve alta Agosto Uma boa alta 25,27% Setembro 24,33% Novembro 24,38% Por saca Base Porto De Paranaguá Sem os prêmios Daqui a pouco A gente passa os prêmios Muito bem Dito isso Vamos ao Brandalize Notícias da Soja no ar Gleidson Notícias da Soja Com o Lamir Brandalize Apoio Copavel Um show de cooperativa Vlamir Brandalize Ficou branquinho A sua terra Ontem lá em Antônio Olinto Boa tarde Boa tarde Boa tarde João Batista Boa tarde a todos Olha Fomos privilegiados Que nem a gente Às vezes Torce para uma chuva A nossa região É tradicional De frio Uma região De altitude E no sul Então A gente estava Torcendo também Por geada Porque a geada Ajuda a equilibrar A parte de Pragas Que tem Circulando pelas Lavouras Então A gente está Preparado sempre Para ter geadas E Estava esperando Atrasou A chegada A geada Só nesse Virada de junho Para julho Mas é bom Para nós é bom A geada As lavouras Que a gente tem ali Todas elas Estão em uma fase Que não tem risco Uma só Mais adiantada Que é um senteio Lá também Não deve ter problema Porque é um senteio Para consumo animal Então Por enquanto Está tudo andando bem Né João Essa é a questão Que precisava De uma geada Estava precisando sim Tá Daqui a pouco A gente vai mostrar Em detalhes Mas está fresquinho Aí portanto Vocês Em Curitiba Gostam desse clima Hoje pela manhã Precisava Uma camisa Banco comprida Né João Porque estavam Cinco graus Quatro graus Eu aqui Paulista Deu onze graus Falei Meu Deus do céu Para com isso Muito bem Vamos lá Vamos ao mercado Então Você já antecipou Uma semana curta Feriado Na quinta-feira Lá nos Estados Unidos Então negócios Hoje Amanhã Quarta-feira E o mercado Reagindo a isso Puxado pelo trigo Vlamir É João A notícia do trigo É o seguinte Lá na Rússia Que é o maior exportador Mundial de trigo Agora estão entrando Uma nova fase de seca Então Mais umas duas Três semanas Sem chuvas Numa fase importante De formação das cachos E do trigo deles E tudo indica Que vai ter perdas Vai ter perdas Crescentes no trigo russo E automaticamente O maior exportador Mundial A frente a ele Vai ter pouco Para exportar Isso traz um olho Olho gordo Para o trigo Um olho positivo A relatória Do final da tarde Também deve manter Lavouras do trigo americano Aí perto de 50% De boa excelência Mas não é uma situação Boa americana Automaticamente Trigo em alta E ajudou Ajudou o farelo Da soja Ajuda a soja Porque Quanto menos trigo Você tem Para usar em ração Acaba usando mais farelo Usando mais soja Um ajuda o outro Nesse caso Sim Mas em relação Ao relatório De sexta-feira Que a gente ficou Preocupado Mais soja Menos milho As consequências Parece que a gente Não viu isso Ou ainda pode ver Não Eu acho que Essa é a diferença Que veio a menos De área De 180 mil hectares Isso aí não é nada O mercado já esqueceu E o que vai importar Agora É a condição De desenvolvimento Da lavoura De agora em diante Esse mês de julho É o mês mais importante Para os americanos Então se a condição Estiver dentro Da normalidade É uma safra Aí perto De 120 121 milhões 122 Ao redor disso Que o mercado Está preparado Para isso A grande questão Na soja Também É que esse começo De julho Já está trazendo Indicações Que a China Pode entrar Um pouco mais agressiva Comprando Porque ela tem Um olho gordo Em cima De preço baixo O chinês gosta De comprar barato E está no fundo Do poço Está na bacia Das almas Global A soja Então Para quem é esperto Como chineses É a hora De formar estoque De comprar mais Isso acaba dando suporte Contra grandes baixos Também lá em Chicago Com a volta Dos chineses Nas compras Então isso vai ajudar Mas lembrando João Que você já citou Quinta-feira É o dia Da independência americana 4 de julho O feriado mais importante Dos americanos Não tem bolsa Na sexta-feira Normalmente Quando cai um feriado Numa quinta Desse calibre A sexta é morna Ou parada Então Para quem precisa A caixa Hoje No caso Segunda Terça E quarta-feira O mercado Praticamente Fecha a semana Então o alerta Fica em cima Dessa questão O tempo é curto É uma semana mais curta É, você está analisando O curto prazo Agora a gente Olhando o médio E também lá na frente Nós tivemos Uma informação Muito interessante Do Maurício Bellinello Ele vai até Vou repercutir novamente O que ele disse Na sexta-feira Para nós O Vlamir Que ele disse Que o mundo Está vendo O início De um novo ciclo De alta Nas commodities Faz três anos Que a gente Veio observando A queda Agora ele está dizendo Não vai ser amanhã Mas começa aos poucos Uma recomposição Dos preços Você acha isso possível Sim, com certeza Nós tivemos Uma queda Das cotações Gerais Dá pra ver Que o pessoal Que é pecuarista Nós também temos Uns boizinhos lá E não dá pra vender Agora O mercado Todo recuou Só que ele Não consegue Ficar nesses patamares Que estão agora Baixos Porque já tem Muitos locais Do mundo Que está inviável Produzir Você pega Milho e soja Americano Nesses patamares Pelo menos Uns 40, 50% Dos produtores americanos Não tem margem E se não tem margem Ele não vende Então o mercado Já está muito perto De dar a virada No ciclo E de melhorar As cotações Isso é verdade Só que Esses ciclos Não é hoje A semana que vem Às vezes demora meses Para ele começar A fazer a virada Mas ele já está bem perto De bater E começar a fazer A hora da virada No caso Ele já está Dando esses sinais Pegar o gancho Já que nós estamos Comentando o mercado Internacional Eu vi você falando Sobre o O Macron O teu amigo Macron Meu amigo E a direita Lá na França Vamos colocar Uma opinião Divergente Nesse negócio Com relação À direita A direita europeia A direita americana A direita do mundo O que a direita prega A direita prega É que Para você ter dinheiro Para você evoluir Você tem que trabalhar Você tem que criar Empresas Produzir E a direita Global Geralmente É contra subsídios E a esquerda europeia É afasor De mais subsídios Aquele velho História Você tem que A esquerda Geralmente Tenta Fazer com que Todo mundo Dependa do Estado E aí Ela carrega Em subsídio Carrega Em bolsa Disso Daquilo E a direita Ela prega No crescimento Econômico De criar empregos E só produzir O que isso é Eficiente Então com relação À entrada Da direita Eu acredito Que pode ser Até benéfico Para o Brasil Porque a direita Ela vai seguir A linha Da União Europeia Que é de diminuir Subsídios Dentro da Europa Diminuir Subsídios Dentro da Europa É um fator Benéfico Para nós Porque até hoje O pessoal Das esquerdas Que dominaram lá Eles sempre deram subsídio Dentro da Europa Hoje não tem mais dinheiro E metiam o pau em nós Então uma maneira Você meter o pau Em quem produz Com competitividade E na outra Se subsidiar o local Agora não Eu acho que a direita Ela vai dizer Você quer produzir? Sim Mas tem que produzir Com competência E se você não for competente Não tem dinheiro de subsídio Então você vai mudar de rumo Planta é outra coisa Cria outro Outro tipo de animais É aí que eu acho Que a direita Geralmente ela é contra A dependência Da população Do Estado Ela quer que a população Seja livre e trabalhe Tá Isso A gente vai confirmar No domingo Quando é o segundo turno Tal Aí pode ser que o Macron Fique lá De rainha da Inglaterra Que vai mandar Direita E etc Mas no curto prazo Nós temos aqui no Brasil A questão do câmbio O Lula voltou a falar hoje Mas o câmbio Acho que Como eu disse O mercado nem deu bola Mas deixa pra lá Mas tá lá em cima o câmbio 5,59 praticamente Pode botar aí O dólar E a pergunta é A relação de troca Tá ficando cada vez mais caro Surgiu uma informação aí Que também O mundo Enfim A China Não sei Parece que estava comprando Soja no Brasil O pessoal Mas não tem soja E nós estamos falando Que tem muita soja Você dá os números Inclusive Sobre muita soja Enfim Qual é a recomendação Que o Vlamir Brandalize Passa nesse momento Para os produtores Uma semana curta Olha João Deixar pra última hora Acho que vai ter dificuldade E a tendência É que os insumos Fiquem firmes Porque esse dólar Vai ficando nervoso Porque certamente O governo Não vai mudar de rumo Então Dólar baratinho Dificilmente a gente Vai ver pela frente E o produtor Tem que aproveitar Que nós estamos Num momento ainda De soja valorizada A partir de setembro Outubro O mercado vai olhar Para a soja americana Que vai colher lá E aí Diminui a pressão De compra por aqui Daí acomoda os prêmios Né João Porque Hoje nós estamos Com prêmios Até bastante interessantes Aqui Depois de outubro Em diante Talvez os prêmios Americanos Fiquem mais vantajosos Para o importador Tem que olhar Por esse lado também A questão das importações É normal Importar Exportar Nós estamos aí Com importação De soja Em volume Está chegando O pessoal do sul A indústria Faz drawback A indústria Esmaga a soja Que vem de fora E exporta farelo e óleo Esse é um ritmo normal Não é para assustar Que está importando Que está tendo Falta de soja Que não É um ciclo normal E nós não estamos Importando nem Meio Um pouquinho mais De meio por cento Do que a sábia brasileira Então É muito pouco No global Então vamos Checar os preços De hoje Levantamento Da Brandalise Consulting Teve negócios Bastante negócios Poucos negócios E preços No balcão Dom Flamir Olha João Batista Hoje teve alguns negócios Não é muito negócio Mas o pessoal Me aponta aí 150 200 mil toneladas Já teria rodado Aí nesse começo De semana Hoje começa Ali na região Das missões Gaúchas O balcão gaúcho Ali nas missões 122 Um real a mais Que a semana passada O balcão Está muito perto Dos melhores momentos Do ano Em reais Não em dólares Em dólares Está bem distante Do melhor momento Mas ali nas missões 122 reais E lá perto Porto Rio Grande 126 reais Praticamente Vamos dizer assim Balcão gaúcho Dentro do melhor momento Dele Do ano Cavalinho Insiliado Para a passagem Gaúcha De balcão O balcão Do restante Sul e Sudeste Vai aí De 120 E chances De ir a 130 Na região De Ponta Grossa No sul do Paraná Ou seja Também está Na média Um real acima E alguns locais Pagando dois reais Melhor que a semana passada Porque o pessoal De Porto Está precisando Soja Para completar Navio de julho Para completar Navio de agosto E também Completar navio Do começo de setembro Então Pressão de compra Existindo aí No balcão Então Girando alguns volumes Sim, João Então vamos aos lotes Formados nas cooperativas Melhor lote Continua sendo Na região de Cruz Alta 134 Ali o lote Fob Cruz Alta Passa o fundo É 135 No Rio Grande do Sul E daí a gente tem As posições dos portos O mercado de lotes Porto De Rio Grande Ele está muito perto Também dos melhores níveis Em reais 143 no agosto E 144 no setembro Só para dar uma ideia A melhor posição Negociada No Porto De Rio Grande Nesse ano É em reais Ela foi numa soja Para entregar em julho E recebimento em setembro Que andou até 146 Está 144 Um pouco abaixo Mas está muito perto Dos melhores momentos A soja em Paranaguá Ela começa com 142,50 Aí no agosto Com a soja entregue Agora em julho Pagamento de agosto 143,50 Na soja de setembro Também ela está muito perto Dos melhores momentos Em reais Soja navegando Eu acredito que essa semana Amanhã E até quarta-feira Ainda nós vamos navegar Dentro dos melhores momentos Do ano Passando o feriadão Americano João Sem problema Na sala americana Aí nós vamos ter Limitação Fôlego Difícil de evoluir Lá em Chicago Que passou depois Do feriado americano Da independência E entrando aí No meio do mês de julho Se não tiver problema Na safra O risco de perdas lá Ele cai dia a dia Porque ele tem risco Crescente Até agora Essa semana Depois Se o clima for ideal Eles estão na fase De florescimento Nessa semana em diante Começa Formação de canavetinho Formação de vagem E depois que a soja Ela soltou as vagens Está começando a encher o grão E tem umidade no solo Aí a safra está garantida Esse é o padrão americano Muito bem Em média então 135 a 140 na soja Porque o Jairo está perguntando Como é que fica a soja No físico para novembro É por aí Nesses níveis aí Ele pode pensar De 130 a 135 Por aí Dependendo da região Que é pegando mais ao sul Do Brasil Muito bem Agora vamos confirmar Então nos prêmios Nos portos A futuro Precisa encher navio Como é que estamos à frente Olha João O prêmio é agosto O comprador está pagando 30 acima E o vendedor Que é 60 Até 70 Tem alguns vendedores Eu acho que rodaria Nos 40 45 Também rodaria No agosto Daí o prêmio Para frente Só o pessoal Tem interesse No prêmio fevereiro Fevereiro O comprador Quer pagar menos 20 O comprador O vendedor Hoje fala em 12 12 e 15 Positivo Olha o prêmio Fevereiro 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 Deu uma melhorada O vendedor Está batendo o pé Que é melhor A posição O março O março É menos 40 Do comprador Menos 20 Do vendedor O abril Menos 45 Do comprador E menos 25 Do vendedor O maio Já começa a melhorar Os prêmios Novamente Já é menos 35 Do comprador E menos 10 Do vendedor Então esse é o círculo Dos prêmios Se a gente olhar Friamente Ele está um pouquinho Melhor do que Estava semana passada É por isso que hoje Grande parte das regiões O balcão paga Um real a mais Atrelado em cima Basicamente Desse prêmio Um pouquinho melhor E desses momentos Que a soja Estava em alta Em Chicago Ela nem Está a todo momento Em alta Ela já está Nos dois lados Hoje ela está Um pouco alta Um pouco embaixo Ela está flutuando Nos dois lados Hoje lá na bolsa Vamos pular para o milho Então, Gleitos Como é que estão Os preços do milho Em Chicago E aqui também Na B3 Base Campinas Chicago Está no vermelho 3,5 julho O setembro 4,5 de perdas Então, julho 3,93 com 75 É o preço do Buschel Último Contrato Para setembro 4,03 Dezembro 4,16 com 75 Março 4,31 com 25 São os preços Em Chicago Milho do Brasil Na B3 Base Campinas Também no vermelho Julho 56 com 40 Setembro 58 com 66 Novembro 62,50 Janeiro 66,14 Por saca Em reais Contratos da B3 Base Campinas Blamir É, João O mercado da B3 É colheita Agora nós estamos Indo para quase Metade da SAF colhida Essa semana Nós passamos De 50% Da SAF colhida A B3 Já está expondo Isso Nós estamos Muito perto Do fundo do poço Do pior momento Do ano Talvez Agora nesses próximos dias Depois Passando o pico Da colheita Nós vamos começar A ter uma Pressão de oferta Menor Dá para ver Que as cotações Curtas Até a virada De que eles estão Com o cabelo em pé Porque a soja Agora em dezembro Que é o mês de entrega Americano de milho Ele está abaixo De 4,20 4,20 É a régua Balizadora Do custo de produção Ou seja Ele já está abaixo Do custo de produção Segundo os dados Ali da Universidade De Illinois E aí já dá prejuízo Para o produtor Ou seja O milho já bateu No fundo do poço E ainda os vendedores Lá O mercado financeiro Ainda está apostando Um pouco Para ver Se realmente Esse é o fundo do poço Mas só que ele está Deixando o produtor Americano de cabelo Em pé Porque já não cobre O custo de produção Americano também Volta Gledson A tela de Chicago Veja aí O primeiro vencimento Está abaixo de 4 3,93 É Mas esse primeiro vencimento É para nós Aqui da América do Sul E do Brasil E da Argentina E ele reflete pouco Do americano Porque o americano A comercialização principal O volume maior Do milho Já foi Então agora Eles começam a olhar O dezembro Que é a entrega Da safra nova E o dezembro Para eles Teria que ser acima De 4,20 Para cobrir custo Não é para ter Margem boa não E você vai ver Só o março Com 4,30 Só que todos esses tempos A margem deles Não está dando boa O milho está No sufoco lá Ele está na hora De começar a dar virada Também Porque ele está Complicando a vida Do produtor americano Também agora E o preço do milho Aqui no Brasil Então para encerrar O mercado do milho Ele começa Semana um pouco mais fraco Semana da soja Um pouquinho melhor O milho Continua fraco Hoje 58 Em Paranaguá 58 São Francisco Santa Catarina E 59 Santos Na média Na média O milho Está começando A semana Um real Mais barato No mercado De Porto Para exportação A neve de balcão No interior Do Paraná Tudo está Meio estável Mas não tem Muito negócio No caso do milho Quase Quase não tem Aparecido o produtor Vendendo O pessoal Não quer se desfazer Do milho No curto prazo Deixa eu falar Agora do trigo Porque daqui a pouco Nós vamos falar Dos efeitos Da giadinha Que bateu O sul do país Preços do trigo Puxando hoje Lá em Chicago Puxando razoavelmente bem 10,5 de alta Julho 5,64 Setembro 5,84 Dezembro 6,07 Março 6,26 dólares Por bucha alta 10,5 Dom Vlamir É No caso do milho É o efeito americano Que a safra Está andando Não é boa Não é uma safra boa Está com Metade das áreas Entre boa e excelente O ideal seria Acima de 60% E ganhando fôlego Agora por cada seca Na Rússia O maior exportador mundial Sofrendo A Rússia está sofrendo Ela começou Tendo muita geada Sobre lavouras Depois corte de chuva Depois veio chuvas Torrenciais Que atrapalharam E agora está cortando A chuva No momento Que está formando grão Em boa parte das áreas E começando a perder Mais ainda Potencial Então provavelmente A Rússia vai ter Muito menos milho Para exportar E o mercado Tende a ser Trabalhado Acima de 6 dólares O bucho O produtor americano De trigo Ali das grandes Flanícias Americanas Eles alegam Que para eles Negociar trigo Tem que ser acima De 6 dólares E 20 Nessa condição Que eles estão Com a safra lá Senão também Estão na margem negativa Note que as cotações Estão apertando Do produtor americano Também Então Dá sinais Que nós já estamos Muito perto Do fundo do poço Das commodities Em geral Que o Maurício Comentou Que está na hora De começar a dar uma virada Porque senão Nós vamos começar A ter queda De produção mundial De alimentos Isso já a gente está sentindo Com a safra menor De arroz O arroz já está Em níveis históricos De preços Agora nós vamos ter Pressão de alta Que vem do trigo Que está firme Também vai se firmando E provavelmente Na sequência É só gemilho também No mesmo rumo Se não tiver a cotação O pessoal não planta Vamos continuar Acompanhando isso Porque não adianta Dar uma informação só E se perder A gente tem que voltar Com mais insistência Como sempre fizemos aqui Acompanhamos 3 anos de baixa Agora tomara A Deus Que a gente vai acompanhar Os 10 anos de alta A história lá Do Egito Vacas Época das vacas gordas Chegando Tomara O Flamir Então vamos agora Observar Essa geadinha Que bateu no sul do país Ela foi boa De certa maneira Para a natureza E para a agricultura Algum trigo do Paraná Estava me explicando Está sofrendo com isso Mas outra parte Do trigo paranaense Gostou O seu trigo Por exemplo E também no sul O Gleitos Vai mostrando Vai mostrando para a gente Enquanto o Flamir Vai comentando Vai mostrando as imagens Do que aconteceu A gente olha Assim Paulista Fica estarrecido Quando vê uma geada Dessa envergadura Você fala uma geadinha Foi uma geadona Foi a maior geada Nos últimos tempos Que se bateu Lá sobre o Rio Grande do Sul Pode soltar o vídeo Pode rodar o vídeo Você quer Você quer que a gente Pare de falar isso Então vai Roda o vídeo Olha João Esse trigo Que nem nesse porte Que ele está aí Na fase de crescimento Ele está na fase De crescimento E perfilhamento A geada é muito boa Porque ela elimina Pragas Ela Ela dá a condição De perfilhar melhor Ela estimula A planta O trigo resiste bem Nessa fase Antes de entrar Em florescimento Então esse caso Desse trigo Que aparece na imagem Ele é beneficiado Pela geada Além de que Você elimina muito A planta daninha Que aparece ali No meio do trigo E faz controle Muito importante De pragas e doenças Aí que As pragas Que causam doenças Então A geada faz parte Também De uma safra boa Dá pra ver Que o hemisfério norte Ele vive Em cima do inverno Pra ter uma condição De depois no verão Ter uma safra Dentro da normalidade A gente depende De muita tecnologia Aqui E de produtos Pra controlar Pragas e doenças Nós temos muito mais Problemas sanitários Que existem No hemisfério norte É onde que Que se planta A maior parte Das áreas agrícolas Do mundo Né João Bom enfim Pro pasto Limpou o pasto Vai acabar Pelo menos Dar uma parada Na população De lagartas Cigarrinhas Né Vlamir Exatamente Faz um Faz uma limpeza Isso é importante Uma limpeza E Canola O pessoal ficou preocupado Que está matando As canolas As canolas Ou não A canola A canola É uma planta Que gosta Ela resiste Ao inverno Depende Se ela está No florescimento Floresceu E dá uma geada Forte Ela aborta A flor Então Ou quando Ela está Começando A formar A vagenzinha Dela Lá também Então Se ela está No começo Ela vai Vai embora Escapa Né Mas Dependendo do ciclo Eu acho que Noura Suas canolas Ainda estão Numa fase Que não deve Ter grandes perdas Deve ser Perda localizada Naquele plantar Mais cedo Só Tá No caso do trigo Ela está Emborrachando Em várias partes O seu trigo Está né Esfigando já Como é que está o trigo Não A maioria ainda não Do trigo Aqui Se você pegar do Paraná Do meio do Paraná Para baixo O trigo ainda não chegou A formar o cacho Emborrachar Que nem se diz O início da formação De cacho Enchimento de grão No oeste e norte Do Paraná Já tem trigo Que está quase em colheita Aí sim Existe risco Sim Na região de Ponta Grossa Para cima Indo para o norte O norte do Paraná Se pegou geadas Certamente Esses trigos Além deles Terem sofrido muito Com o clima seco Que estava muito seco E não cresceu direito Não perfilhou E deu um cacho pequeno Esse cacho Se ele estiver enchendo O grão agora Ele perde Ele vai acabar secando E vai ter trigo geado E é trigo que vai Para a ração também É uma perda Perda grande Muito bem Vlamir Brandalize Mais uma vez Olha A manchete O Sérgio Braga Que é o nosso mancheteiro Mor Deve estar escrevendo lá Que Vlamir Está anunciando aí Uma recuperação de preços Mundial Até porque não pode cair mais Porque senão Começa a plantar menos Aí é muito ruim Então vamos observar Boas informações Para esta segunda-feira Viva o Brasil E vamos em frente Vlamir Brandalize É isso aí João Essa é uma semana De feriadão Tem feriadão Na quinta-feira Muito bom Até amanhã Vamos em frente Aliás Até amanhã não Daqui a pouco A gente pega as informações Do Vlamir Junto com o Giovanni Lorenzon E põe no nosso Clube do Tempo e Dinheiro Gente Vocês estão perdendo Um baita Do serviço de informação Em tempo real Com análise Com comunicação É tudo curtinho Pá 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 Cara É o Giovanni Um dos principais Redatores do Agro Brasileiro Comandando para você O Clube do Tempo e Dinheiro Seja assinante Experimente Você tem um A gente põe uma degustaçãozinha Ali para você ver O Fernando Sofiati É bonzinho Então ligue para ele Eu quero ver uma degustação Desse clube aí O que é esse negócio Que o João Batista está falando É bom hein 1999-9813-2915 Seja o produtor rural Mas bem formado Do meu Brasil Combinado Carina? Combinadíssimo João Batista Isso aí Seja um assinante 1999-9813-2915 Eu vou seguir por aqui Porque agora é hora De falar do mercado Da mandioca Com o Fabio Zaias Felipe Do CPES AlquiUSP Um apoio do SIMP E a BAM Mercado de Mandioca Oferecimento SIMP E a BAM Olá Estamos aqui novamente Para conversar Sobre o mercado De mandioca E Mais uma vez Iremos considerar A situação do mercado Na semana Que passou Bom Como vem ocorrendo Nas últimas semanas A estiagem Tem se agravado Nas regiões produtoras E isso obviamente Tem pesado bastante Sobre o avanço Dos trabalhos no campo Sobretudo O avanço Da colheita Bom Desse modo Houve uma diminuição De oferta Em praticamente Todas as regiões De todas as regiões Que o CPEA Acompanha No geral No agregado A moagem Caiu 7% Na semana passada Totalizando algo Próximo De 59 mil toneladas E no agregado De junho Houve uma queda De 11% Na moagem Para 260 mil toneladas Aproximadamente Bom Diante disso E considerando Uma demanda Ainda fortalecida Da indústria Que visa Repor seus estoques Nós tivemos Uma situação De valorização De preços Mais uma semana De altas A média Do CPEA Teve uma valorização De 2,8% Na semana passada Para R$444,97 Ou R$77 Centavos Por grama Dentre as regiões O Mato Grosso do Sul Foi aquela Que registrou Altas mais expressivas 7,3% Na semana passada Para R$409,83 Por tonelada Ou R$71 Por grama Paraná Com alta De 3,2% Para R$465,85 Por tonelada R$81 Por grama Por outro lado No oeste De Paulista Com uma demanda Menos Menos Fortalecida Que nas demais regiões Os preços Os preços ainda tiveram Certo recuo De 0,4% Na última semana Para R$420,48 Ou R$73 Por grama De ano Muito bem Então após Seis Quedas Consecutivas Mensais O preço De junho Teve uma alta E Essa alta Mensal Foi de 3,4% Na média De todas as regiões Esse valor Alcançou R$432,84 Ou R$0,75 Por grama Vale ressaltar Que ainda Estamos com preços Abaixo Que foram No mesmo período Do ano passado Bom O clima Ainda pode ser Um fator Bastante determinante Para os preços Nos próximos períodos E estaremos Atentos a isso A essas mudanças Nos preços Então volto Em breve Para trazer Mais informações Sobre o andamento Do mercado Bem como os preços Então até uma próxima Oportunidade Mercado de Mandioca Tem o apoio Do SINP Sindicato das Indústrias De Mandioca Do Estado Do Paraná E DABA Associação Brasileira Das Indústrias Produtoras De Amido De Mandioca E seguimos agora Com os preços Dos hortifrutis Um oferecimento Da LS Tractor Oferecimento LS Tractor Tratores projetados Para o hortifruti Vamos então Ao levantamento Dos preços Sempre com base No CPI Exalc USP Todos os dias Aqui prestando Serviço Ao nosso produtor rural Começamos pelas Cotações do leite O litro em Goiás R$ 2,75 Com 19 A batata padrão Ágata especial Ao beneficiador Saco com 25 quilos No Rio de Janeiro R$ 153,33 A cenoura verão 3A lavada Ao beneficiador Caixa com 20 quilos No Triângulo Mineiro E Alto Paranaíba R$ 49,38 Tomate salada 3A Ao produtor Caixa aberta Em Campinas R$ 90 E por fim A Laranja Perinatura Caixa de 40 quilos E 800 Em São Paulo R$ 88,34 Vou agora direto Para São Paulo Falar mais uma vez Com o Sérgio Braga Sobre os preços Do café Nesse início de semana Sérgio É, início de semana De mês E de semestre Já com expectativas Com relação Ao andamento Da safra Que avança Aqui no Brasil Do café O rendimento É bem menor Isso tem sido Constatado Pelos próprios produtores E até mesmo O próprio mercado Tem acompanhado isso Dá um certo Fôlego Para os preços As cotações Do mercado físico Tanto é que O indicador O CP Exalc Fechou o mês de junho Com uma alta De 6,59% Do café arábica Cotado Segundo indicador A R$ 1.370,81 Portanto Amigo Acima de R$ 1.300 R$ 1.370 O saco do arábica Ou a saca Do café arábica Robusta Acumulou uma alta De 6,37% No Espírito Santo A média do indicador A R$ 1.222,46 Hoje O mercado de Nova Iorra Que tem lá Negociações com ajuste As cotações Seguem nesse momento Mostrando queda Em todas as posições Ao contrário Do que aconteceu Com a Bolsa De Londres Que teve alta Nas negociações Chegou a operar Em queda Mas fechou Nos momentos finais Acima dos R$ 4.060 Por tonelada Subiu o café robusta Na Bolsa De Londres O café arábica Segue ajustando Posições Com relação Ao fundo Atuação de fundos Enfim R$ 224,72 Queda de 0,93% Setembro Demais posições Não vamos dar uma olhada Também estão Julho R$ 224,35 Uma queda de 2,01% Tem as negociações Com 70 Como eu disse R$ 224,95 R$ 0,82 de queda O dezembro Segue com negociações A R$ 222,50 Uma queda de 0,89% E o março A R$ 220,75 Uma queda de 0,94% Vamos dar uma olhadinha Também na B3 Seguindo em linha Com Nova York Mais negociações mistas O setembro R$ 275,50 Uma queda de 0,92% Sobe o dezembro R$ 272,00 0,07% De alta O dezembro R$ 249,00 Dólares a saca R$ 2025 Queda de 1,74% Observar bem também A cotação da moeda norte-americana O dólar Segue com um pequeno ajuste Nesse momento Mais acima dos R$ 5,50 Bom R$ 5,59,95 Agora do lado positivo Atualizando aí R$ 5,59,94 Passa a operar em alta O dólar Nas negociações de hoje Bom Como sempre O repórter lá de Araguari O Maílson Antunes Pereira Mostra que Lá no Mato Grosso Rondônia Vão sentir mais o frio Do que no Triângulo Mineiro Em Araguari Acompanhe Esse registro Do Maílson Lá em Araguari Bom dia João Batista E como amanheceu Aqui em Araguari hoje Amanheceu não né Já é umas 8 e tanto Mas eu vim pra roça De manhãzinha aqui Nem blusa eu peguei hoje Como que pode né Aí pra baixo Bem frio né Paraná pra baixo E tá bem frio E aqui De ontem pra cá Esquentou mais Vem desfriar É calorão lá em Araguari Aliás esse Brasilzão É muito grande Temperaturas oscilam Muito Brasil afora Lá no Triângulo Tá quente por enquanto Dá pra passar um cafezinho Até inclusive Viu Carina Botião Tempo ameno lá Pro Maílson né Obrigada Sérgio Braga Daqui a pouquinho Te chamo pra pecuária Eu vou falar agora Do nosso doutor Sementes Doutor Alexandre Gazola Que tá em Campos de Julho Numa lavoura de algodão De safrinha Que logo mais Vai passar por uma colheita Ele diz o seguinte Que é a primeira renda Pro produtor Numa condição atípica Nesse caso Pra realidade do Mato Grosso Vamos saber mais agora No quadro Acompanhamento da Safra Um apoio da Risa Sementes Risa Sementes Semeando o agronegócio Do futuro Oferece Acompanhamento da Safra Com Alexandre Gazola Olá amigos Do Tempo e Dinheiro Estamos aqui em Campos de Julho Uma área de algodão Aí já Com manejo do maturador Pra fins de colheita Nessa área foi semeada Segunda quinzena de dezembro Próximos dias aí Abrindo a colheita Então o algodão de safrinha Essas áreas aqui A soja morreu na região Foi plantado o algodão em cima Então a soja teve produtividade zero Em função das condições de clima Que a gente enfrentou nessa safra Mas uma safra de algodão aí Uma condição boa Uma planta um pouquinho Um pouquinho de diferença Na maturação das maçãs Mas uma lavoura De maneira geral Muito boa A gente visualiza aqui Próximos dias Começam as primeiras colheitas Grande parte do algodão Aqui está verde ainda Uma área que está mais adiantada Foram as primeiras Semeadas lá atrás Então Produtor tendo a sua primeira renda No ano na safrinha Uma condição extremamente atípica Para a realidade do Mato Grosso Com sementes de alta qualidade E conhecimento Trabalhamos para difundir o capim Como ferramenta de produtividade Na agricultura e pecuária Risa Sementes Semeando o agronegócio do futuro E agora vamos ao mercado De commodities Com João Batista E Maurício Bellinello Muito bem Maurício Bellinello Muito boa tarde Seja bem-vindo Obrigado João Boa tarde Boa tarde a todos Fiquei feliz Porque o Lamir Blandaliz Concordou com vossa senhoria Dizendo que você Aquilo que você antecipou Na sexta-feira Vendo um cenário De recuperação dos preços Isso é muito bom Porque nós ficamos Três anos Eu, o Lamir Você tomando pedradas Avisando Os preços vão cair Gente, os preços vão cair Os preços caíram Uma proporção inimaginável 30% de valor no mínimo Deixamos muito dinheiro na mesa É um dos motivos Porque o nosso país é pobre E agora você está dizendo Que a gente começa Um ciclo de recuperação de preços Eu sempre lembro Daquela máxima Que está na Bíblia Do José do Egito Depois de sete anos De vacas magras No caso específico Da soja Foram três Agora a gente pode ter Sete anos de vacas gordas Tomara que seja dez Né, Maurício? Isso, João É importante lembrar Um negócio, né, João Quando a gente faz Esse tipo de previsão Que no meu caso Não tem nada de previsão Eu não estou tentando Prever o futuro dos preços Não diz respeito a isso Tem gente que acha Que tem mágica nisso Não, não tem mágica Tem ciclo É importante lembrar Que o último ciclo de alta Começa em 2018 Para 2019 E ele atinge Máximo em 2022 Os 200 reais Que a gente falava Na época E desde 2022 Até, eu acredito No meio de 2025 Esse ciclo de queda Ele vai se consolidar Né, porque É muito comum, né, João? É importante lembrar Você que está nos assistindo agora Quantas pessoas você conhece Ou mesmo você Que abriram áreas Áreas novas Nos últimos 2, 3 anos Por causa dos preços bons E aí a área nova abre O ritmo do consumo Não acelera No mesmo ritmo da oferta O preço se ajusta Vai para baixo Aí muita gente Que estava plantando Porque estava empolgado Planta menos O nível de consumo Não para de subir Porque a população É ascendente E principalmente Em nível de consumo Isso novamente Vai reduzir a oferta Aumentar os preços E isso é um ciclo Que se estende Pelo menos do jeito Que eu acompanho aqui, João No caso da soja e do milho Desde o final Da década de 40 Né, você não precisa Acreditar em mim Não precisa acreditar No brandalize Veja, se você tem pecuária Na sua região Se informe um pouco Sobre o ciclo da pecuária Que é perene Há quase 100 anos Já ele funciona Do mesmo jeito Então você, na verdade Como eu sempre brinco, né, João? O mercado não precisa Nem você deveria precisar Você que está nos assistindo É acreditar em mim Ou acreditar em qualquer outra pessoa Quando eu digo que vem Um ciclo de alta No mercado de commodities Agrícolas, principalmente E eu disse claramente Que só vai começar A partir do ano que vem Provavelmente depois Da nossa safra Inclusive Ele vai se alongar Por muitos anos, né? Uma média de ciclo De grãos Ele vai de 4 a 7 anos O ciclo total Estou no fundo Vou ao topo Volto ao fundo Então é um movimento lento Não vai salvar ninguém Que infelizmente Não se planejou Nos últimos 2, 3 anos No sentido do prejuízo Ou falta do lucro Que acabou ficando na mesa Mas é importante Trazer isso para o agricultor Que está querendo se informar Sobre o mercado de valores Que o mercado Sempre vai trabalhar Em dinâmicas de oferta E demanda Ora a oferta sobe demais O preço cai Essa oferta será reduzida E a partir disso O ciclo de alta começa Isso acontece na soja Acontece no milho Acontece no boi Acontece no petróleo E acontece em qualquer outra commodity De grande porte no mundo, João? Sim, então Mas sempre referendando Fazendo aí Passando uma régua Maurício está dizendo É depois da próxima safra Aí começa a recuperação Até lá vamos fazer Os nossos redes Aprender a fazer a proteção Porque ainda está Em tendência de pressão Aí em cima dos preços Aliás, Maurício No sábado Fiquei Nossos grupos Apareceu lá um rapaz Um menino Dizendo assim Ah, não podemos plantar Vamos reduzir o plantio Para aumentar os preços Falei, não Aí eu entrei numa discussão Como reduzir a produção Você está louco? Tem que aumentar a lucratividade Eu defendo Não sei se você concorda comigo Que a gente tem que ter A máxima produtividade Com a máxima lucratividade Cara, já imaginou Maurício Se eu tivesse 10 mil hectares de soja Com armazenzão Aí você colhe 100 sacas por hectare E põe no armazém E trava os preços Trabalha disponível É o melhor dos mundos, né professor? Eu acredito nisso também, João Ainda que eu entenda Que a questão da redução da oferta Ou pelo menos A redução da velocidade Do aumento da oferta Pode trazer ajuste nos preços Mas essas conversas, né De Ai, o preço do boi está barato Não vende o boi Que o preço vai subir Né Vamos todo mundo plantar Metade da área De soja e de milho Que aí a gente faz O mercado malvadão Né Perceber a nossa presença Eu realmente Não tenho nem muito Como comentar isso Porque esse tipo de pensamento Ele não funciona Nem de uma safra para outra Eu gosto de te lembrar Que depois do recorde Da safrinha de milho Do ano passado Eu ouvi para todo lado Que um monte de gente Não ia plantar milho Esse ano na safrinha Né Agora, inclusive Por causa do clima Que tem uma questão de seca Acontecendo agora Essa safra desse ano Da safrinha Deve ficar de 10 a 15% Menor Que a safra do ano passado Ou seja No final das contas Todo mundo planta Claro que todo mundo planta Você vai deixar a terra parada? Né Terra parada é prejuízo Com certeza E principalmente falando Se você controla Os seus preços Isso vai favorecer você Agora Se você é daqueles Que só vai querer plantar Ou só vai estar feliz No ano que você tiver 60% de margem Líquida na cultura Que você planta Eu acho realmente Que o melhor a fazer É mudar de atividade Porque esse tipo de cenário Ele acontece uma vez Ou duas no máximo A cada 10 anos Né Então, portanto Não se preocupe com isso Deixar de plantar Essas lendas de gente Querer dificultar A vida do outro Eu sou muito sincero Em dizer Que se você se transformar De fato Num operador E no empresário Do grão Que você produz Não simplesmente Um agricultor Entender isso Como um negócio De verdade Controlando seus custos Travando seus preços E principalmente Tirando do mercado Aquilo que ele pode te dar Né Não querendo Num ano como esse Tirar 80% de margem Não vai dar Esse ano Você conseguiu tirar 10, 20 Já é uma boa margem Frente ao ciclo Mas aquela história Né, João Ninguém lembra Que em 20, 21 e 22 As margens bateram Em algumas regiões 70% líquido Né A gente falava assim Cara, tá caindo 15 Você tá perdendo 15 reais Por saca Ah Tá subindo 80% Acho que eu vou olhar isso Agora não Muito bem Professor, vamos falar de dólar Mas antes eu quero lembrar Que hoje é a terceira E última aula Do curso Do nosso curso De introdução Aos mercados comodos Como é que opera Com opções Como é que faz travas Como é que faz put Como é que faz call Como é que participa de alta Como é que trava a queda Então Um lembrete aí pessoal Que já pagou o curso É hoje E é hoje Né Claro que vai ficar gravado Mas já pensou Você ter a oportunidade De ficar ao vivo conosco Fazendo perguntas E recebendo suas respostas Tirando dúvidas Hoje duas horas Uma live de duas horas A partir das sete da noite Horário de Brasília Com o Belinelo E ele não deixa de responder E dá um show aí Como sempre dá Então assim Hoje é o dia Do pessoal terminar empolgado Né Mas acabou o curso Professor Que bem Então Hoje por exemplo Nós vamos falar De novamente do dólar Como pegar O dólar Dólar que voltou A 5,60 Professor Isso O contrato futuro Tá em 5,62 O contrato spot Deve estar perto De 5,61 5,60 e meio Agora né Depois da virada do mês Mas em compensação Perto do que ele fez Na quinta e na sexta-feira Que foram dias De muito forte alta Né Hoje ele tá bem Mais tranquilo Só que tem um detalhe Interessante Viu João O movimento hoje De estresse É movimento global Eu tenho acompanhado Os títulos de 30 anos Dos Estados Unidos Que são os títulos Mais seguros do planeta Né E eles estão em fortíssima alta Hoje inclusive Batendo de volta 4,65% ao ano Então hoje é um dia De movimento Realmente de medo No mercado As maiores moedas Do mundo Estão perdendo valor Contra o dólar Hoje também Então hoje O mercado brasileiro Tá realinhado Com o mercado Dos Estados Unidos E os demais mercados Né É o que eu falei Isso pra mim Muita gente acha Que isso é um problema O dólar alto Eu não vejo isso Como nenhum problema Isso pra mim É a maior oportunidade Que o agro Tava esperando Em pelo menos Um ano e meio Tanto que agora É a maior cotação Desde o início De 2022 Né Ou seja É uma situação Que traz o agro brasileiro Que vende seus produtos Que são ancorados Em dólar Numa condição Muito melhor Mas é aquilo Né João Você não precisa Um dia acordar Olhar pro céu E falar Botar o dedão Assim e falar Nossa é hoje O dia de travar tudo Não amigo Vai fazendo Né Eu pessoalmente Como eu já comentei Na semana passada E na retrasada Eu não vejo Nenhuma grande hipótese Do dólar cair muito Esse ano de novo Ou fazer um ajuste grande Por causa das eleições Nos Estados Unidos Na França No Canadá Na Inglaterra Na Alemanha Deve ter mudança também Então o mercado Esse ano vai ficar bicudo Ele vai ficar medroso mesmo E mercado medroso Igual o mercado Com dólar alto Proporcionalmente falando Então é isso Nesse momento Ele está marcando Uma nova máxima Ele está aqui Não está com muita força Comparado com o que teve Na quinta e na sexta-feira Eu aguardo pelo menos Até quarta-feira Para a gente ter Uma leitura mais clara Se isso que está acontecendo agora Vai se tornar Algo mais persistente Ou não Ainda assim Hoje a gente já foi Fazer novas cotações Aqui João Já tem contrato Para o ano que vem Conseguindo travar Acima de 5,80 Oxe Mas então Mas tem uma tela aí Mostrando que tem Uma tendência Claro Uma expectativa de alta Mas tem também O pessoal que tem Expectativa de baixa Põe a tela Para a gente Aí Gleidson Olha aí professor Esse gráfico Deixa o Gleidson Achar a tela Tela de dólar O gráfico aí Que eu mandei agora Deu para salvar ou não? Ah Então deixa Tá bom Não Nós temos Então Eu ia mostrar Para a gente mostrar Os dois lados Até uma perspectiva de alta Aliás O Belinelo Não tem bola de cristal Você tem bola de cristal Belinelo? Não A minha Eu aluguei ela Alugou né O Mauricio Deve estar brincando com ela Então tem gente Que acredita Que vai subir Com base de dados Gráficos etc Tem outros que Acham que vai cair Então No fundo A gente não acha nada Né professor A gente quando acha Que tá bom o preço A gente pega e trava Não é isso? É João Esse negócio de achar De novo Você pode achar O que você quiser Eu tenho uma opinião A minha opinião Como eu falei lá Nos 4,90 Que o dólar faria Um movimento de alta Mas eu não chuto Até quando Ou até quanto Né E ele fez E agora O que eu falei Depois de uma alta De quase 1 real No dólar Ele veio de 4,70 Para 5,62 Agora nesse momento 5,61 São 91 centavos De alta Quase 20 Quase não Mais de 20% De alta Nesse momento Eu tenho duas escolhas João Eu posso olhar E falar assim Não é Eu acho Eu acho isso Eu acho aquilo Ou Eu falo assim Olha Com 4,90 A gente estava tendo Margem líquida ali Vou dar um número qualquer aqui De 20% No grão que você vende No caso da soja No caso do café Nesse preço agora aqui Minha margem já está em 35 Né Puxa vida Pode continuar subindo? Pode Mas pelo menos um pedaço Com uma margem dobrada Quase em relação ao que eu tinha Eu começo a olhar para isso Mas de novo Tem gente que vai querer mesmo Ir lá Tentar acertar o furico Igual tentou esperar Os 210 Os 110 Porque sempre vai subir Eu gosto de dinheiro No bolso É Eu também Mas vamos lá Põe o gráfico aí Gletson Aí nós temos o gráfico Olha aí professor Há uma possibilidade Ah não É soja Eu estava achando que era dólar Eu me enganei Eu vi muito rápido Tá bom Então a soja também É a mesma coisa Serve como exemplo A soja agora está subindo Quase 1% 11,43 o primeiro vencimento Mas existe uma possibilidade Da soja recuar Enfim Existe Não sei Como é que eu posso saber Tá bom 11,43 e meio Para você Chicago Pega Não vai pegar tudo Pega um pedacinho É porque eu tenho um vencimento Eu tenho uma dívida a pagar No mês X Trava nesse valor aí cara Abaixo disso não cai Né professor? Isso João É importante só deixar claro Que o contrato julho Já acabou Ele basicamente Não tem mais negócios A gente está falando Do contrato novembro Que nesse momento Está em 11,02 Que não é o nosso contrato O contrato nosso é março Março 11,27 O contrato maio 11,35 E eu de novo digo Que isso para mim É um sinal muito importante Novembro está quase 30 pontos abaixo Do contrato maio E o mercado está olhando Para a nossa safra Já com um horário Muito mais otimista Do que foi no ano passado Então assim Eu pessoalmente acho Que frente a Hecatombe Pelo menos é o que estão falando Para os agricultores E tem gente acreditando Nessas conversas Né? É que mesmo o Bushel Na casa dos 11 dólares Razo Já disse isso Na semana passada Na sexta-feira Indicativo Porto Para 2025 Tinha alguns contratos Perto de 138 reais A saca no Porto Entende? O ano passado Na mesma época Estava 110 Olha que legal E ninguém percebeu Isso até agora Está todo mundo olhando De novo Você pode olhar O copo cheio Meio cheio Ou o copo meio vazio Eu pelo menos gosto Só meio vazio Assim meio cheio Porque eu tenho Mais um tanto Para encher nele ainda Então eu prefiro olhar Para o que eu tenho A tirar desse mercado Então olha que legal O mercado está te dando Uma oportunidade No caso específico Da soja O óleo de soja João Inclusive hoje está bombando Subindo quase 4% Agora Porque ele ficou barato Demais Por causa do excesso Também de Parelo Que aconteceu Olha que legal O mercado está fazendo Uma série de movimentos Que de novo Não vão acontecer Em 3 dias Eles vão acontecer Em 3 a 6 meses E olha que legal Você ainda tem o direito De ser paciente E aguardar Eu digo e repito Dólar a 5,60 Prêmio esse ano Mais alto que do ano passado E subindo E o bushel Na casa dos 11 E não conseguindo Cair dessa faixa Agora Eu mantenho O que eu falei Na semana passada João Para mim 25 vai propiciar Margens melhores Do que 2024 Diga o que quiserem E de novo Para quem gosta De acreditar Em Saci Perere Ou em Curupira Eu não gosto De acreditar em lenda Gosto de mercado Gosto de dinheiro É isso Garanta né Óleo de soja Nesse instante Diz o Hélio Sirimar Que é da Sociedade Nacional da Agricultura Vencimento dezembro Alta de 4,22 Pessoal Vocês que já entraram Na 16ª turma Talvez Tem muito Alguns que podem Assistir a aula Fazer o que Vai ver depois Mas quem puder Sete horas Conversa com esse cara Pergunte para ele Duas horas de perguntas Você já pagou Vai lá Não perca não Certo Maú? Certíssimo João E se você me permite Responder a pergunta Do Everson Que mandou no chat Eu acho uma pergunta Bem importante Ele falou E o preço das máquinas Acompanha as commodities Na alta? Não As máquinas agrícolas Ela acompanha o ciclo Da commodity No sentido das margens Quando a gente Tem um mercado Muito acelerado Não só no mercado Agrícola Mas no mercado Como um todo A economia Como um todo Os níveis de demanda Sobem muito Preço das commodities Geralmente são pressionadas Para cima E o preço das máquinas Agrícolas Também sobe Obviamente Teve a soja Inflação Que a gente viu Em 2020 21, 22 Que as máquinas Ficavam mais caras Simplesmente Porque a soja Estava subindo de preço E normalmente Quando vem esse ciclo De retração Que é o que a gente Está vivendo agora As máquinas agrícolas Elas também ajustam Seus preços Para baixo As fabricantes fazem isso Claro que elas Têm esse tipo De capacidade De fazer Porém Quero deixar bem Claro que eu já vi Um pessoal falando Que os preços das máquinas Voltarão aos preços Pre-Covid em dólar Eu realmente Não acredito nisso Eu acredito Num ajuste para baixo Que já está acontecendo Inclusive Mas voltar aos níveis Pre-Covid Para mim Não tem a menor chance De isso acontecer Grande, Mau Até sete horas Eu não vou perder Eu também não, João Vou tentar estar lá Estaremos juntos então Muito obrigado Até mais tarde Sete horas Horário de Brasília Um abraço a todos Carina Que show Carina Não perca a aula de hoje Não Do Maú É muito bom Tá certo João Batista Só informação importante Olha Você falou agora há pouco Sobre o clube João Batista O Giovanni Lorenzon Fez uma entrevista Para o clube de assinantes Com o analista Da Grão Direto Juan Sene Falando sobre o cenário Baixista para a soja Se o clima não mudar Nos Estados Unidos Nós separamos um trecho Importante dessa entrevista E vamos exibir agora Exatamente Tanto é que Ele está ali Beirando Querendo romper Os 11 dólares Do bushel E aparentemente Ele deve testar Regiões abaixo Desses 11 dólares Infelizmente Caso esse cenário Favorável continue Giovanni E mais uma vez agora Com o Sérgio Braga Nas notícias da Pecuária Bom, o primeiro semestre Ficou para trás Agora a expectativa É com a entrada Desse segundo semestre Com julho Pelo menos com os preços Estáveis para a rouba Do boi gordo Tem entrada de animais De confinamento E isso ainda Mantém o mercado Um tanto quanto pressionado Mas a expectativa É um pouco melhor De qualquer forma Só para você ter uma ideia O indicador CPESAL Que fechou para o boi gordo Com uma alta De 1,81% Nesse mês Nesse acumulado No mês de junho O bezerro caiu 2,49% Ainda demonstrando Que está A reposição Barata A R$ 2.036,70 A média Segundo indicador Do CPESAL Que mata o grosso sul Hoje lá na B3 Negociações Mostram Que o mercado Ainda segue Se ajustando De qualquer forma R$ 233,30 O julho É bem acima Daqueles R$ 225 Registrados Anteriormente Para o junho Que já ficou para trás O agosto R$ 238,75 Setembro R$ 240,00 R$ 45,033 De queda Olha a diferença Do outubro Para o julho De julho R$ 233 Para R$ 245,65 O outubro Mesmo assim Uma queda de 0,39% O indicador CPESAL Que ainda na casa Dos R$ 225,15 Uma queda de 0,38% Na última sexta-feira Aqui em São Paulo A apuração feita Pela Scott Consultoria Três entre 32 Praças pesquisadas Apresentaram alta De mais estabilidade O que já é uma boa notícia São Paulo Barreto Zoraçatuba R$ 216,50 Região Sudeste Rondônia R$ 182 R$ 192 Noroeste Do Paraná R$ 197 Tocantins Ao Sul Próxima tela Para mais quatro Praças R$ 170,50 No Acre Espírito Santo R$ 194 Rio de Janeiro R$ 207 Triângulo Mineiro R$ 197 Por arroba Também A prazo Negociações Já livres De impostos Do Fundo Rural Já descontados Segundo a Scott Consultoria Ou seja O mercado Segue na abertura De olho No comércio Varejista Varejista Recebimento De salários E é lógico Agora A partir Do segundo semestre Uma redução Dos animais Prontos Pelo menos Do confinamento Ainda continua Aparecendo Mas ainda Tem muitos animais Ainda chegando Dos pastos Que estão enfrentando As condições Bem críticas Com relação Ao frio Carina Tá certo Sérgio Braga Obrigada pelas informações Boa tarde pra você Boa semana Boa tarde Igualmente a todos nós João Batista Título né Nosso editor Muito bom O Sérgio tá lembrando Viu Carina E nós passamos a edição Porque não houve tempo De ajustar tudo Que a gente pretendia dizer Que hoje nós estamos Completando 30 anos De plano real Muita gente né Meus filhos Meus netos Não viveram Esse momento Onde a gente tinha Remarcação Diária Dos preços Tinha aquela Maquininha Que dá No supermercado Uma coisa horrível E quem mais Sofria Claro É que ele não podia Conseguir acompanhar A alta de preços No banco Fazer seus Seus dinheiros Ali no banco A gente que era salariado A gente morria Meu Deus Tem que comprar E corria Fazia compras Pra se antecipar As quedas Ou seja O dragão da inflação Nós conseguimos domar Nós temos que dar Ênfase Aos pais Do plano real Que não tiveram Desejos políticos Isso é muito importante Agora Né Sérgio E Carina Nós temos que Deixar muito claro Que nós não fechamos O plano real Estão querendo destruir O plano real Tal qual Conseguiram destruir A operação Lava Jato Tem uma perna Faltando no plano real Que é o controle Dos gastos públicos Então assim Não adianta Não adianta esse governo Querer fazer Bondade Com o meu dinheiro Com o seu dinheiro Né Sérgio Nós temos que fazer Um equilíbrio geral Para o país Não gastando mais Do que a gente arrecada E não adianta Aumentar a arrecadação Nós temos sim Que aumentar A compra das pessoas Para a pessoa Ter dinheiro suficiente Para comprar picanha É bem isso Então nós temos que Valorizar Honrar Os homens Que fizeram o plano real Há discussões sim Mas sempre alertando Ela está incompleta E nós precisamos vigiar Carina Botião E Sérgio Braga Meus amigos Tá certo João Batista Obrigada Boa tarde para você Boa semana Boa tarde a todos Viva o Brasil E vamos em frente E viva o Brasil Vamos em frente Até amanhã terça-feira Ótima tarde para você Tchau, tchau Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tchau